10 horas e 17 minutos, informações agora com Adriana Ferreira. Olá, Shirley, Guilherme, ouvintes. Quase 70% das cidades mineiras não pagam piso nacional dos professores da educação pública. Esse levantamento é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que a partir de agora vai intensificar as ações de fiscalização nessas cidades na tentativa de reverter esse cenário. O piso em 2016 era de R$ 1.135,00 para uma jornada de 40 horas por semana. Esse valor já foi reajustado e hoje o piso é equivalente a R$ 2.455,00. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Naila Murteca, coordenadora do programa Na Ponta do Lápis, pelo qual o Tribunal priorizou esse controle da educação pública. Oi, Naila, bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom dia, nós é que agradecemos. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Como que o Tribunal recebeu essas informações de que quase 70% das prefeituras não cumprem o que deveriam pagar o piso salarial dos professores? Essas informações foram solicitadas a todos os gestores públicos que prestaram informações declaratórias acerca do cumprimento do piso nacional dos profissionais da educação. E a partir daí, o que vocês vão fazer com essas informações? A partir desse momento, o que é importante é que nós tenhamos uma visão geral do Estado como um todo. Ou seja, todos esses municípios que não cumprem o piso, eles necessariamente vão precisar construir planos de ação para adequação desta realidade, que já é tardia, não é? O piso nacional foi instituído no ano de 2008 através da Lei 11.738, não é? Então, necessariamente, estes municípios serão foco das ações de fiscalização do Tribunal. Neste momento, nós teremos uma recomendação para a adequação necessária. Agora, esses dados de 70% de descumprimento surpreendeu o Tribunal de Contas? Sim, surpreendeu o Tribunal de Contas, não é? Nós tínhamos uma expectativa de cumprimento além do número apresentado. Mas nós brincamos aqui e falamos que o pior dado é o dado que não existe, não é? Quando nós temos ciência dos dados, nós podemos operar para as correções necessárias. Agora, o que chama atenção também nessa prestação de contas, vamos dizer assim, é que algumas prefeituras declararam que pagam zero de piso salarial e outras prefeituras declararam que pagam pouco mais de um real. Como que o Tribunal de Contas interpreta esses valores? Adriana, isso dá amostras realmente de que em alguns setores, em alguns jurisdicionados, nós temos pouco compromisso com as informações que são declaratórias, não é? A ação prevista para este tipo de descaso com a prestação da informação é a recomendação para que, de forma ágil, estes municípios façam a correção da informação prestada. Quais são os procedimentos a partir de agora? A partir de agora, na ponta do lápis, nós temos três grandes vertentes. A vertente da fiscalização, a vertente da gestão e a vertente da formação. Esta situação, ela se enquadra na vertente de formação. Ou seja, nós, Tribunal de Contas, assumimos um compromisso de contribuir para a formação, para que os jurisdicionados compreendam a real necessidade da seriedade com a prestação de informação. Então, a nossa primeira iniciativa será alertar aos municípios para a necessidade da alteração destas informações, orientá-los, não é? Sobre o porquê da demanda desta situação, para que nós possamos aí interferir em nível de Estado na realidade dos professores mineiros. A gente conversou com a Naila Murtê, que é coordenadora do programa Na Ponta do Lápis, aqui do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esses dados, eles já foram apresentados agora pela manhã no primeiro Simpósio Nacional de Educação, evento promovido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que segue até o dia 27 de abril. Shirley Guilherme, é com vocês.